Ajeitar o foguinho aqui, vou assar uma carnezinha que eu tenho o maior prazer de receber seu Bill aqui. Só se a gente amanhecer logo o Bill aí jogando sinuca. Ô, cumpadre! Oi, meu filho! É aqui, né, a casa do seu Raul, né? É aqui mesmo! Ô, cumpadre, é aniversário dele, né? É nada, rapaz! Ele tá comemorando a saúde! A saúde? Ele teve muito medo com o Maio Raul, então ele deu uns problemas no estambulho dele, sabe? Um, ajudou ele querendo desmaiar. Meu Deus do céu! Toda comida que comia, ele cozinhava. Aí, ele ficou uns dias sem trabalhar lá no rancho, aí eu vim procurar, sabe, né? Ah, entendi! Aí, o coitado tava prestando um trocadinho, arrumei a ele, arrumei a ele, sabe? Eu sei o Bill, já houve muita desavença naquele mês, muitas encrencas. Mas, o favor que ele me fez, já dá tudo para esquecer isso. Porque eu tava meio adoentado, rapaz. Olha, eu tava sentindo umas crises muito fortes. Aí, eu precisei até de um trocado emprestado. Mas, no que eu falei, ele disse, não, eu lhe dou. O dinheiro que ele recebe, só dá para comprar de remédio, rapaz. Coitado. Aí, ele fez um exame, mas tá tomando os antibióticos, graças a Deus, né? Graças a Deus. Aí, ele disse, olha, quando eu tiver meu, eu vou fazer um churrasco. Eita! Faz tempo que eu tô comendo churrasco. Tô correndo de linguiça. Adoro! Bem assadinha no grau. Ah, assado, né? Bora, gente. Ah, eu tô morrendo ali em fome. Meu Deus. Ah, Mari, hoje, graças a Deus, eu já tô podendo comer, assim, uma gordurinha, assim, de linguiça. Porque é gordurosa mesmo. Mas, olha, melhorei de tudo, 100%. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e a seu Bill. Tudo que passou, foi embora. Mas, ele fez tudo por mim. Deus te abençoe. Quer guardar? Oh! Será que ele não tá em casa, compadre? Tá, rapaz. Não tem jeito não, amigrinha. Ô, seu guardé. Ô, papai, vai entrar, seu brilho. Graças a Deus, ele chegou. Após, já foi um buracão. Licença. Vai lá, amigrinho. Vê se ele tá lá, na cozinha. Vai lá. É bonito a casa dele, né, compadre? Vai lá. Olha lá. Olha, Rosinha. É a louca, ele é branca, ó. É. Eita, comadre. É, olha, desse jeito. Ué, no caminho, a modelo, lá na frente, por aí, já é assim que é bom. Eu já pensei tudo, né? Comadre. Boa noite, seu Vazé. Ô, Laradinha. Vem também, amigo. Pois sim. Seja bem-vindo. O seu tá bem? Tô bem, graças a Deus. O Padre Bill falou que o seu tava já morrendo. Eita, quem é claro que não tem aqui, seu Vazé? É. O Padre Bill, Marinho, não tá vendo aqui, seu Vazé? Ó, ó. Ó, boa noite, seu Vazé. Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Ó. Eu tinha filiado, hein? Ele se queimou, velho? Eu já tava vindo demais, lá vem a linguiça. Ô, Laradinha, deixa de se sentir. Tá me fazendo passar vergonha? Ah, sim. Dizão, foi. Tá milhãozinho mesmo? Tô, graças a Deus. Ele tem pra mim, mano, né? Porque eu trouxe rolinho, Laradinha. Não, não. Tem carne jogando aqui, meu. Ah, graças a Deus. Tá bom, filho. Tô, primeira. Olha, Laradinha. Primeira. Já tu tá vendo, né? É. Vai ropar a sinuca? Eu nunca joguei ainda não, meu padre. Ah, eu vou te ensinar. Vai ropar. Deixa cá. Ué, tá certinho. Tô com o pato. Não é melhor não comer primeiro, não. Porque eu tô morrendo de fome. Caralhinha, para comigo. Isso que é feio. Ué, se tu começar com a mão de sábio, eu saio fazer o patatinho. Vê se bem mais deu. Ó, Laradinha. E aí, seu guardado. Dá pra tudo remer direitinho? Só. Três vezes por dia. Olha lá, Laradinha. Controlado. Graças a Deus, né? É. É. É assim, Laradinha. Você vai jogar a branca nas vermelhas, para derrubar as vermelhas no buraco. Vê se? É. Mas você vai assar as caixas ali, aí vem perder para eu, né, velho? Vamos ter peixe. Olha. Eu jogo as azul, e tu joga a branca nas vermelhas, para derrubar as vermelhas. Tá certo. Tá certo. Eita. É bem engraçado, né? Mas vem dela, vice. Tá certo. Vai. Olha a cabeça de giri. Não é assim que pega no tapa, não, cacete. É assim, olha. Ó, se eu não ensino eu pegar no tapa. Tudo está cego aqui no sabão ali, olha. Olha. Faz aprender. Vai. Eu ainda machuquei. Olha você daqui, vai. É que malade. Ainda assim, não é assim. Vem para cá. Ele vai. Faca naquele azo. É. Tá. Tá. Tá já perdendo. Olha ele eu vou embora, olha aquela azul. Oie jogando. Eui. Olha o seguinte. Oie. Vai, jogando uma galinha. Ele tá. Vai jogando uma galinha aqui, olha. Fala. Fala. Vai galinha. e aí eu vou passar o procedimento certo para tudo mais bora demora não é difícil de ir mais no lugar isso é complicado tem que ter toda a base ele agora se interparei agora deixa ele lá mãe eu trouxe a carne ali com a minha carne todinha rapaz aí depois seu Vardé fica falando das visitas que eu trago pois é né ué não dá essa casinha aqui o seu Vardé tá um culpado de um fulho mais rosa e que tá demorando esse negócio de para saber o que eu entendo que é aqui na mesa é bola dentro e tá com fora mas o que ele vai fazer lá deve ser o taco dentro e a bola fora também oxê taco dentro bola fora não importa é que ele tá ensinando direitinho a ela né E aí eu vou usar tu vou ter que comer alguma coisa porque agora que eu faço a pele é bomba eu tô tão cansada com quatro velhos olha mas foi melhor nós brincar aqui do que no meio da escada né com certeza né se eu vim para aqui vai só ficar ali no escuro mas com mar de rosinha não vou falar nada não que eu não agradeço é o que seu Ravel que você tá aí bodejando de rosinha eu tava dizendo assim lá né que eu nunca vi uma amizade tão bonita que nem essa de seu filho com mar de rosinha rapaz é é verdade até bolo ela fez para ele hoje o senhor acredita eu disse que aprendeu direitinho isso já sei pega a coisa aí eita boa moica oi seu Ravel é isso aí ó até que sim ô moizinha e lá tu aprendeu a colocar a bola dentro a bola não é filho mas o taco entrou todinho foi sim eita seu Ravel é que que o senhor falou que lá ia ser bola fora e tá do dentro E aí